Olá, seja bem-vindo ao canal da Rico, eu sou a Júlia Mendonça, tem um canal aqui no YouTube com o mesmo nome, Júlia Mendonça, eu te falo sobre finanças e investimentos. E hoje eu tô aqui pra falar sobre o porquê você deve continuar na renda fixa, mesmo com a taxa de juros caindo dia após dia. Fica rico comigo! Vou te contar um segredo. O negócio é o seguinte, eu sou apaixonada por ações, por renda variável, por FIIs, eu realmente gosto disso. Todos os meses, quando chega lá meu dinheirinho na conta, eu me seguro pra não investir tudo na renda variável. Mas eu não faço isso. Sabe por quê? Porque eu tenho a noção que eu preciso investir na renda fixa também. É muito importante ter um valor ali reservado todos os meses. Não digo todos os meses, mas pelo menos uma vez a cada dois, três meses, pra colocar, assim, um valorzinho ali na renda fixa. Não importa se vai cair cotação, se a Selic vai diminuir mais ainda, isso não me interessa, porque eu vou continuar investindo lá, vou continuar fazendo minha carteira e de lá ninguém me tira. Então, na verdade, você também não deveria se importar se a Selic tá caindo, se o rating do Brasil tá caindo ou qualquer outra coisa. A renda fixa, ela tem uma função muito importante na tua carteira, que é proteger os teus investimentos. A renda variável, como eu já disse várias e várias vezes, ela é totalmente estável. Na verdade, a nossa economia, os nossos investimentos são. E por isso, a renda fixa é o que vai te manter nessas horas mais instáveis do país. Se você tem essa segurança nos seus investimentos, é melhor você tá mais seguro e ter uma grana guardada do que você ver uma oscilação muito grande quando você precisar, você não poder mais contar com esse dinheiro. E quando a gente pensa em renda fixa, a gente acha que tá ganhando muito pouco, que devia tá ganhando muito mais, que até um ano atrás ganhavam 1%, tipo, ok, isso não aconteceu, mas por sorte no Brasil, o nosso pagamento, esse nosso bônus de segurança que a gente tem na renda fixa é bem gordo ainda. Comparado com outros países, nossa, é absurdamente alto o que a gente consegue na renda fixa. Existem países que pagam 1% ao ano. Dá pra entender o que é isso? É o que as pessoas querem procurar mensalmente pra ganhar nos investimentos. Então, realmente, a renda fixa no Brasil ainda é muito boa e muito interessante pra você ter. O problema é que como a gente teve por muito tempo uma Selic extremamente alta, de 14%, os juros lá batendo 1% ao mês, realmente a gente fica mal acostumado e a gente acha que sempre vai voltar a esse patamar. Só que tem uma coisa, Selic alta não é bom, não é interessante a gente voltar a ter esse valor tão alto assim da Selic. Porque atrasa o país, atrasa o desenvolvimento, é ruim pras empresas, é ruim pra financiamento, é ruim pro empréstimo, não é interessante. Então, a Selic mais baixa é bem melhor pra você, pro seu bolso, pro comércio, pra tudo. Renda fixa e renda variável. A renda fixa, como eu disse, perdeu um pouco de valor, é claro, né? Comparado com o que antes, a Selic é 14%, agora é 6,5%, sim, a gente perdeu um pouco dessa valorização. Mas ainda a gente tá ganhando muito bem pra deixar o nosso dinheirinho lá, investido no tesouro, por exemplo. É fato que a renda fixa não vai te deixar ricão, não vai te deixar milionário, mas vai proteger o teu dinheiro, como eu já mencionei. Então, se você quer construir uma carteira hoje, com renda fixa, pensando nisso, assim, nessa segurança, é legal você ter uma parte na renda fixa e sim uma outra parte que você vai diversificar na renda variável, como em ações ou FIIs. Por quê? Porque geralmente quando a taxa de juros tá muito alta, as ações são mais baixas. E vice-versa, a taxa de juros baixa, as ações se valorizam. Então, se você tem uma carteira mais equilibrada, se você entende que é interessante você ter renda fixa e renda variável, você sempre vai estar conseguindo se proteger em qualquer tipo de cenário que venha ocorrer no Brasil, né? Então, tanto faz, Selic caiu, tudo bem, mas você tem as ações, tem lá a renda variável que vai ajudar a tua carteira a continuar bem e estável e vice-versa. Então, calma, quando alguém falar que as tuas LCI, CDB, Selic ou qualquer outro título de renda fixa ficou ruim de uma hora pra outra, não presta mais, não é bem assim. Calma que ainda tá tudo bem, tudo sobre controle. Mas é claro, vai começando a estudar, começa a olhar com carinho pra renda variável, começa lá a investir de pouquinho, vê como que você se sente com isso e monte a tua carteira bem diversificada. Não tire teu dinheiro da renda fixa pra investir na renda variável e também não faça o contrário. Estude, faça um cronograma, ah, esse mês é só renda fixa que eu investi, mês que vem é 50% renda fixa, 50% renda variável, no outro é só renda variável e vai diversificando assim. E você vai sentindo o mercado, vai vendo como realmente as coisas não vão ficar ruins de uma hora pra outra. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, entra aqui no canal da Rico, se inscreve e te vejo no próximo vídeo. Tchau!